Sou virar mundo virado na ronda das maravilhas Cortando a faca e facão os desatinos da vida Gritando para assustar a coragem da inimiga Pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga A ter na morte da vida, minha sorte decidida Sou virar mundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão Virado será o mundo que virá mundo verão O virador deste mundo, astuto, mal e ladrão Ser virado pelo mundo que virou com certidão Ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão Sou virar mundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão Virado será o mundo que virá mundo verão O virador deste mundo, astuto, mal e ladrão Ser virado pelo mundo que virou com certidão Ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão 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 Em festa, trabalho e pão